Música Música Não se dize Eu penso, mas não se dize É, o meu problema é que diz que você seope Que cinco meninas? Gatos? Ganoulis? Música Música Gat introducing muitas semanas Música Hoje a tapa, se prevede uma tapa media dureza, mas não acho que tenham tappe muito fácil todos os dias, então também hoje seremos com os olhos bem abertos. Vamos, vamos ver com a última salida, o que acontecerá. Meu pai é sempre gostado de estar junto a Vincenzo, vemos na última salida como estamos todos com os meus companheiros e decidiremos lì da farsi convincente. A stala, pronti! Vincenzo Nibali! Vincenzo Nibali!